Tratamos há pouco sobre as confusões e brigas dentro do PL, só que dirigentes do PT também decidiram lavar roupa suja e promover uma discussão acalorada em um grupo de WhatsApp. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o motivo do bate-boca foi possível por conta de um eventual apoio da sigla à candidatura de Duda Salaber à Prefeitura de Belo Horizonte em dois mil e vinte e quatro. Após os dirigentes compartilharem uma notícia sobre a reunião da deputada Gleice Hoffman com a PDTista, o vice-presidente, na verdade, nacional do PT, Washington Quaquá, afirmou que o partido precisa discutir como ganhar o eleitor da periferia. Quaquá defendeu a ideia de transformar o eleitorado de Lula considerado conservador e eleitor fiel do partido e que Duda, numa das capitais mais importantes do Brasil, precisa ser bem discutido. O comentário fez o vice-presidente do PT ser acusado de transfobia pela secretária nacional LGBT da sigla. Quaquá, então, rebateu as críticas, dizendo não aceitar a adjetivação despolitizada e autoritária do grupo. Vamos girar com os nossos comentaristas, José Maria Trindade, na capital federal. Zé, a gente pôde acompanhar em muitas ocasiões o PT defendendo bandeiras de igualdade de gênero, LGBT. Agora, quando eles avançam para uma discussão, para escolher um eventual candidato para uma capital tão importante quanto o Belo Horizonte, aí me parece que eles recuam um pouquinho. Que avaliação você faz? Esses debates do PT, inclusive internos, só querem uma coisa, o poder pelo poder, ou seja, busca de votos, independente de onde venham os votos. Essa, esse transformismo do Quaquá e do PT na tentativa de ir atrás de conservadores, é ridículo, é uma ideia ridícula, todo mundo sabe o que que era o PT e ele foi advertido dentro do próprio grupo do PT, dizendo, olha, peraí, cara, não é assim, não. Nós defendemos outra história. Mas é que o PT não tem absolutamente nenhum escrúpulo, nenhum limite, quando se trata de ir atrás do poder, ou seja, votos. Então, a ideia ali era vestir uma pele de cordeiro e ir atrás de de evangélicos, ir atrás de católicos, ir atrás de pessoas conservadoras, mas na verdade, ele foi confrontado no próprio grupo de WhatsApp, dizendo, não, nós temos outra ideia. E eu olhei há pouco tempo, vários grupos de WhatsApp, tive curiosidade de saber como funcionava. E aí, assim, o partido tem o seu grupo, os deputados que tem afinidades de ideia também formam o seu grupo e assim por diante. E nesses grupos tem sempre discussão, como teve no PL, tem também no PT. Só que no PT já vem as defesas que eles fazem pra fora e ali pra dentro. Não é nenhum agressão a nenhum gay ou lésbica ou sei lá o que dizer que defende a família, dizer que defende a constituição do país através de um processo de convivência. É preciso ter convivência. Há pouco tempo, por exemplo, aqui em Brasília, aconteceu esse final de semana a parada é gay. Tudo certo. LGBT, tudo normal, isso aí. Todos têm que ocupar espaço no público e também no privado, mas muito no público. Ninguém pode ir contra, mas também ninguém é obrigado a apoiar de uma forma aberta tudo que aparece. Ou seja, todas as situações. É esse o erro do PT e essa é a discussão interna deles mesmos, porque não cabe em nenhum debate dizer que ao mesmo tempo vai atrás de evangélicos, de católicos e de conservadores e sendo o que é o PT. Mas na verdade o que quer é voto a qualquer preço. Essa é a marca. Também em Brasília, Cláudio Dantas. Dantas, como você lê, avalia essa situação? Falta coerência entre discurso e atitudes muitas vezes? Ô Daniel, é o seguinte, nosso querido eleitor, pagador de impostos que está nos assistindo, precisa ter claro que não há nada melhor do que uma eleição, especialmente uma eleição municipal, pra testar essas bandeiras ideológicas. Veja, dois mil e vinte, podem procurar, eu já cobri, sei lá, mais de dez eleições municipais. Você tem todo tipo de aliança, você tem arcos de aliança juntando partidos que se dizem de esquerda, de direita, de centro, de tudo, porque tudo se resume a uma coisa só, dinheiro e poder. Dinheiro e poder. Eu já expliquei aqui uma vez e explico novamente. O político, a cabeça do político funciona com a lógica do marqueteiro. Por isso que os marqueteiros fizeram tanto sucesso na política. Ele olha o mercado do eleitor, ele olha o eleitor como um mercado, o eleitorado como um mercado, ele olha esse mercado e fala assim, qual é o nicho que a gente vai atuar? Porque esse aqui está ocupado. Essa outra parte aqui também, ó, o pessoal que defende políticas identitárias, não, isso aqui já está dominado pela turma da esquerda, PSOL, PT, redes, então daqui não dá. Mas, pô, mas questão da segurança pública, pessoal armado, ah, tem tem gente na favela que que defende porte de arma. Pô, então vamos 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 atrás desse público conservador aqui. Desculpa, qual é a ideologia do orçamento secreto? Que é a a mola mestra, hoje a engrenagem máxima da política em Brasília. É o orçamento ex-secreto secreto, porque até agora a gente não sabe direito em que que eles estão gastando esses nove bi que o governo já antecipou de liberação tem emenda PIX, que é direto na conta e tem as emendas parlamentares, as impositivas são obrigatórias, elas são obrigatórias porque em determinado momento se aprovou que elas fossem obrigatórias, virou lei. Não tem nada a ver com ah, é ilegal. Não, já virou legal. Várias coisas que eram ilegais antigamente hoje são legais. A questão da moralidade também na coisa pública, cada hora ganha um sentido diferente, ela é ressignificada, como gosta de dizer a esquerda. A gente tava falando há pouco, agorinha, no primeiro bloco sobre Valdemar, PL. Na semana passada eu li pra vocês os deputados que votaram pela reforma tributária. Até o Tiririca tava lá, Tiririca conservador, Valdemar conservador. Eles tão conservando o poder deles. O PT, ele faz a aliança que ele que ele achar que seja necessária. porque não há sentido também, não há lógica. Se ensinassem lógica, né? No ensino básico, a gente já ia melhorar muito a escolha do voto. Porque basta você pegar o sujeito de esquerda que defende as liberdades individuais aí. Não, tem que respeitar o gay, né? O trans, tem que respeitar todo mundo, tem que respeitar. É esse mesmo sujeito que bate palma pra ditadura que enforca os gays, os homossexuais, etc. Então, a lógica dessa gente, a lógica da retórica, você destrói ela em cinco minutos, em cinco segundos. Em cinco segundos. Por isso que se populariza aí nas redes sociais, esses questionamentos. Você pega o sujeito falando um negócio hoje, pega ele falando uma coisa absolutamente oposta a ontem. Dia desse tava circulando o vídeo de um ministro que chegou a defender outra coisa no passado. Recente. Tem deputado que era abraçado com capeta e hoje tá com outro. E já fez o movimento inverso também. Então, me desculpem. Ideologia, a ideologia predominante, cê tem um ou outro que é mais, que acredita, que tem sua crença, que usa a política, sabe, como profissão de fé. É uma minoria, sei lá, dá pra contar na palma de uma mão. O resto, a ideologia reinante é poder e dinheiro. E poder e dinheiro, mais nada. Não importa a mão que seja utilizada, seja a direita ou a esquerda, pra colocar a mão nisso. Poder e dinheiro. Discussão no grupo de WhatsApp do PT em pautas estratégias pra disputa da prefeitura de Belo Horizonte e o possível apoio do PT a Duda Salabert, que é uma parlamentar transgênero eleita por um outro partido, o PDT. Tiago Pavinato queria também escutá-lo sua análise, sua avaliação, que seja eterno enquanto dure esse amor. Que dure para sempre. Eu posso cantar o resto da letra aqui, mas não convém porque eu canto mal pra burro. O fato é que, tá aí, o PT escorregou na própria casca de banana, né? Ele jogou uma casca de banana pra frente e escorregou. Eu quero saber, quero saber não, muito me intriga, eu fico aqui me perguntando, se num grupo do PT alguém for contra a candidatura do Guilherme Boulos pra prefeitura de São Paulo, porque o Lula já, já dito ali que vai apoiar o Boulos pra prefeito de São Paulo no ano que vem. Deus me livre. Mas aí vem alguém do PT e fala ah, eu não quero, não dá o eleitorado do PT, Lula isso, Lula aquilo, não dá pra apoiar o Boulos, eu quero ver se alguém vai surgir ali falando, olha, você tem chambinhofobia. Eu gosto quando o Dantas fala que o Boulos tem cara de chambinho, cara de criança que foi tratada no chambinho. É chambinhofobia? ou é lingopresofobia? Ou sentetofobia? Porque essas questões de categorização de fobia é uma coisa das mais ridículas, uma coisa das mais idiotas que foi criada. Por quê? Eu tava falando com um dos pensadores da esquerda moderna, tive o prazer de jantar com o professor Mangabeira Unger, certa vez, e o professor Mangabeira Unger, ele me falou uma coisa bastante interessante no jantar que é, o Brasil é um país de miscigenação. Então nós saímos na frente desses países que são formados a partir de um povo que compartilha não só o idioma, compartilha não só um território e traços culturais, mas também compartilha uma certa identificação genética. Como nós somos um país de miscigenação, nós não temos esse problema de ficar categorizando, rotulando os seres humanos. O brasileiro é, por si, a marca da miscigenação. O brasileiro é branco, o brasileiro é preto, o brasileiro é pardo, o brasileiro é indígena, o brasileiro é de todas as etnias, o brasileiro traz em si tudo que há da diversidade em matéria humana no mundo. E aqui nós ficamos importando conceitos, especialmente conceitos dos Estados Unidos da América e nós queremos replicar aqui no Brasil como se a nossa realidade fosse essa. A Constituição Federal de oitenta e oito, ela diz que no Brasil não se pode admitir nenhum tipo de discriminação e que toda a discriminação motivada por preconceito de qualquer espécie vai ser punida pela lei. Logo, a nossa lei de racismo, que é de oitenta e nove, se eu não me engano, lei sete mil setecentos, sete mil cento seis, no salvo melhor, se eu não estiver enganado, é uma lei racista. Por quê? Quando eu faço uma lei e digo que o racismo é crime e o racismo consiste na discriminação por preconceito de raça, cor, etnia, procedência nacional, regional, religiosa, isso já é racista, porque você está excluindo todas as outras formas de preconceito motivadas por qualquer questão que identifique qualquer grupo de pessoas. Portanto, o racismo no Brasil, conforme a Constituição, é todo preconceito. É um preconceito contra o gay, mas não só contra o gay, é o preconceito do gay contra o gay de direita. É o preconceito contra o conservador. É preconceito contra o branco, contra o caucasiano, é preconceito contra o preto, contra o afrodescendente, é preconceito contra o indígena, é preconceito contra o empresário, é preconceito contra o pobre. Toda forma de discriminação motivada pelo preconceito deve ser crime. É isso que diz a Constituição. Ah, a Constituição brasileira, que será a Constituição brasileira tão violentada a Constituição brasileira que ela é. Então nós criamos essas coisas de transfobia, homofobia, não sei o que fobia, gordofobia, e o PT incentivou esta categorização de fobias e agora está aí, sendo vítima da sua categorização inconstitucional, irracional e lógica em que tudo que se fala é alguma coisofobia. Tá certo, vamos concluir o nosso giro de opinião com Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, como dissemos há pouco, historicamente o PT defende pautas de inclusão, apoia a diversidade, mas no momento em que o partido pode optar por um candidato transgênero, fala que o assunto precisa ser muito bem discutido e muito bem analisado. A esquerda defende a diversidade e a inclusão enquanto está fazendo campanha eleitoral. Depois, quando a esquerda chega ao poder, a coisa muda. Sempre foi assim em todos os regimes comunistas e socialistas. Lá, a diversidade é permitida desde que você seja socialista e comunista, companheiro. Essa discussão dentro do PT levantou alguns pontos interessantes. Primeiro, um dos petistas envolvidos disse que não aceitava a adjetivação despolitizada e autoritária por parte de outro petista. Mas adjetivação autoritária, olha, eu adorei essa expressão, adjetivação autoritária é uma das táticas centrais da esquerda, principalmente do PT, principalmente contra quem tem pensamento conservador ou liberal. Conservadores precisam ter extremo cuidado ao articular as suas posições, porque senão podem ser acusados dos piores crimes, crimes de opinião. Mas não existe crime de opinião, pelo menos em uma democracia. Agora, o mais interessante é que essa treta aconteceu no meio de uma discussão sobre como o PT poderia ganhar o eleitor da periferia, que provavelmente forma a maior parte da nossa população, mas de acordo com as palavras de um dos petistas, participantes da discussão, o eleitorado da periferia é conservador nos costumes. Até o PT sabe disso. Que se inscreva no canal. Se inscreva no canal.